Bom de volta que é o nosso programa, gente, olha que bolo lindo que eu tô ganhando aqui da Simoli. Gente, o Márcio que mandou delícias de Márcio, ele é maravilhoso, ele faz cada bolo, cada coisa linda. Olha, corintianíssima, a galera palmeirense lá em cima. Pode fazer corintiana, é tudo corintiano aqui. Aqui tudo corintiano, mesa corintiana. É corintiana, hein? A galera lá em cima é palmeirense cacheando, não vai ganhar bolo. Não, você não vai comer bolo, é do que mesmo bolo? É de doce de leite com nozes. Doce de leite com nozes, bolo lindo, maravilhoso. Falei, Marquinhos, corre com esse bolo que a gente tem que entregar para a senhora. É do Márcio? Do Márcio, delícias do Márcio, né? Ah, que bárbaro. E aquele ali que fizeram agora? É, quem fez essa agora? Arte Coração? Gente, ela fez a sua bolo. Me fizeram hoje, com a blusa de hoje, com as estrelinhas e tudo. E aqui o convite do aniversário do Rian. E que tá aqui, é igualzinho mesmo, é igualzinho. É verdade, que bárbaro, gente. O seu tá aqui, tá, Felipe? Muito legal. Olha aqui o aniversário do Rian. Vai ser quando? Dia 10 de junho. Ele nasceu no dia 5 de junho. 10 de junho. Muito legal. Obrigada, gente. Amei. Ele é geminiano. Você acha o quê? Geminiano. Obrigada, viu, pessoal? Valeu, amei de verdade. Marquinhos, quer falar alguma coisa da festa? Vem aqui, rapidinho. Ai, nossa, agora ele vai morrer. Cadê o Álvaro, que também tava aí com a gente? Vem cá. Oi. Fala da Pai. O Marquinhos é show, né, Marquinhos? Tudo. E você? Bem. Tá aí correndo? É uma felicidade. Como vai? Correndo com os preparativos, conta pra gente. Muito. Tá chegando, né? Tá chegando, né? E aí, a decoração corintiana? Não, é balada, né? É balada, é balada. Ah, tá. Eu queria agradecer ao Espaço Vitorini, né, que ele abriu lá pra gente, tá lindo. Gente, que lugar lindo aqui. Lindo. É mesmo? Nossa, eu vou conhecer, né? Você vai amar. A todos os fornecedores, tem mais de 23. Olha, que bárbaro isso. Vai ser uma super festa. Super festa. Vai ter MC Rian se apresentando. Então, acho que é uma música nova, nós vamos lançar lá. E tem uns MCs amigos também que vão, né? Que legal. Com certeza. Maravilha, viu? Marquinhos, obrigada. Mas eu tô lá, te vejo. Beijo, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Ah, ele arrasa mesmo. Ele é tão simples, tão gracinha, né? Nossa.